Quem produziu as grandes guerras da humanidade foi mulher? Os crimes bárbaros que você vê nos jornais, mulher que comete? Não, mas então o homem é um ser estragado? Não, ele é imagem e semelhança de Deus? Mas enquanto, e a Bíblia conta isso em uma linguagem poética Enquanto não tinha sido criada ainda a mulher O homem era um ser absolutamente incompleto Um ser que não se achava Tanto que depois que cria a mulher e traz para ele, ele olha Fala, agora sim Agora o Senhor acertou em cheio Era isso que eu queria, mas não sabia nem expressar Porque não tinha antes, como é que eu ia falar? E Deus falou, está vendo? E você me ridicando o osso Eu lhe pedi um fêmur E você não me deu? Você só me deu um pedacinho de uma costelinha torta Viu? Agora também, quando vier com problema Não reclama! Deixe de ser ridículo Enquanto não fez a mulher O homem A linguagem bíblica é muito bonita Ele olhava a natureza inteira Falta alguma coisa, senhora Por isso que Deus fez primeiro o homem Se ele faz primeiro a mulher Na hora de fazer o homem, ele não ia ter sossego Senhor Faz um sinal Põe maior Põe dois Corações O que você pensou? Para que o homem ame mais Põe mais Põe mais Põe mais Põe mais